Tu quer piroca? Vou te botar Tu quer piroca? Vou te botar Tu representa Pedro Jorge Moura Tu representa Câmera lenta A violeta Tu representa Tu representa Câmera lenta Senta, 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 senta Senta, 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 senta! É assim ó, deixa eu botar no meu Mickey 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 Pedro Jorge Moura Deixa eu botar no meu Mickey Deixa eu botar no meu Mickey Deixa eu botar Novinha safadinha que gosta de perigo Fica de 4 a 1 Pedro Jorge Mural Deixei, deixei, sua bonita Mais um senhor Fica de lado, olha pro ex Diz que não cê entra Dá um tchau, diz que não Só pra piaçar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pedro Jorge Mural Só mania, só mania Gemida é assim Gemida é assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pedro Jorge Mural É se eu tô lançando que comece a putaria Então vai, pode, pode ser tá novinha 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 Então vai Então vai, pode ser tá novinha Desculpa as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado na zina do Olivan Desculpa as meninas do Instagram Mas eu tô apaixonado na zina do Olivan Vai, toma Deixa as virem acertar Vai, toma, porra Deixa as virem acertar Vai, toma, porra Deixa as virem acertar E aí, bandeira? Deixa a sirene acertar, vai, toma porra 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 Se é chicano é meu, hein Pedro Jorge Mural Quatro horas amanhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda E ele gritando porra, minha ex-mulher Minha ex-mulher, cê tá com medo da minha mulher É seu ex, porra, é seu ex, porra Oi, só quero essa piranha, só quero essa piranha Oi, só quero essa piranha, só quero essa piranha Oi, só quero essa piranha, só quero essa piranha Pedro Jorge Mural Alô, fita da fobe Bora, pintura Deixa a, deixa a, deixa aí Deixa aí 4 horas da manhã, batendo na minha porta Atrapalhando a porra da minha foda Ele gritando porra, minha ex-mulher Minha ex-mulher, cê tá comendo a minha mulher É seu ex, porra, é seu ex, porra Senta nessa piranha, soca nessa piranha Pedro Jorge Mural Soca essa piranha, soca essa piranha Soca essa piranha, soca essa piranha Eu disse soca essa piranha, soca essa piranha Soca essa piranha Soca essa piranha, soca essa piranha Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou botar no grupo azul Papo de idiomasagem Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou botar no grupo azul Papo de hidromassagem Sexo selvagem Dentro da hidromassagem Sexo selvagem Dentro da hidromassagem Sexo selvagem Dentro da hidromassagem Sexo selvagem Alô, Dudu, da Magneto Sexo selvagem Protequem extintores Alô, Júlio Magui Alô, meu parceiro O fofinho do frango Dentro da hidromassagem Pedro Jorge Mural Dentro da hidromassagem Sexo selvagem Dentro da hidromassagem Sexo Alô, DT Stories O selvagem Dentro da hidromassagem Alô, Railson do Jet Deixa aí, deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou botar no grupo azul Papo de hidromassagem Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou botar no grupo azul Papo de hidromassagem Sexo selvagem Dentro da hidromassagem Sexo selvagem E dentro da hidromassagem Sexo selvagem, dentro da hidromassagem Sexo selvagem, dentro da hidromassagem Sexo selvagem, dentro da hidromassagem Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Se ligue aí, ó Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou botar no Grupo Azul Papo de hidromassagem Hoje eu quero putaria Hoje eu quero sucessagem Vou botar no Grupo Azul Papo de hidromassagem Sexo selvagem Sexo, vai, vai Sexo selvagem, dentro da hidromassagem 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 Pedro Jorge Mural Sexo selvagem, dentro da hidromassagem 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 Se é chicane vai morrer Alô Danilo, se desce, mora Música nova Ativa a biometria aqui no meu celular Tem story, tem o feed e o resto do batalá Só a raça é pra cima, a bunda dela vai jogar Choca, choca, choca A bunda dela vai jogar Choca, choca, choca A bunda dela vai jogar A bunda dela vai jogar Choca, choca A bunda dela vai jogar A bunda dela vai jogar Choca, choca, choca A bunda dela vai jogar Choca, choca Pedro Jorge Mural Todo mundo vem comigo assim, ó Segura, preste atenção Segura, preste atenção Segura, preste atenção Segura, preste atenção Ó, a bunda dela vai no chão A bunda dela vai no chão Vai A bunda dela vai no chão 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 A punta dela vai no chão Pedro Jorge Mural A punta dela vai no chão A punta dela vai no chão A punta dela vai no chão Desce aí, desce aí, desce aí Segura, preste atenção A punta dela vai no chão 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 É com vocês Pedro Jorge Mural Toma tapa, toma tapa Tapa sua danada Toma tapa, toma tapa Tapa sua danada Toma tapa, toma tapa Toma sua danada Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Alô Matheus do Gol do Rai Pedro Jorge Mural Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Sua danada Toma tapa, toma Isso, paredão e bola Toma tapa, toma tapa Tapa sua danada Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, sarra sua danada Toma tapa, toma tapa Toma tapa, sarra sua danada Toma tapa, toma tapa Sraza sua danada Toma tapa, toma tapa Sarraçada, nada, toma, tapa, toma, tapa Sarraçada, nada, toma, 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 tapa Sarraçada, nada, toma, tapa, tapa Tapa, sarraçada, nada, toma Se é chicago é meu, hein Pedro Jorge Mural Oh, 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 oh